Por causa dessa Eveline, essa criança vagabunda. Ah, mais uma moeda, não. Isso aqui? Ah, será que ela dropou? Ela tava com um negócio. Com abajur. Tá. Tá bom, né? Então tá bom. Meu Deus. O que é o diabo? Isso é especial. O que é o diabo? Meu coração tá amarelo? Nossa. Que porra é essa? Ah. Ah. Nossa, tinha um lugar aqui atrás. Tá, foda-se. Que porra é o tesouro? Aquilo ali... É cigarro? Aquilo ali? Toalha e um vaso. É um banheiro? Ai, meu Deus. Ah, não. Mas errou. Ai, 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 ai. My little butterfly. A gente separa o não precisa, né? Porra, fodeu. Por que eu peguei tudo? Eu não vou conseguir. Não. Pelo amor de Deus. Que porra foi essa? Ai, calma. Eu posso guardar coisa. É verdade. É verdade. É verdade. É pura verdade. Você tem toda a razão, velho. É verdade. Como você tá, Júlia? Se a Júlia tá aí ainda. Mano, eu esqueci que eu tenho esteroide. Eu não preciso de tanta cura assim. Porra. Isso aqui eu não preciso, né? Tá. Olha, gente. Gente, que coisa aí pra mim? É um vaso. Aí tem uma toalha e... Como é disso? Salvar por precaução? Vai que eu julgo... Caraca. Vaso. Tô bem. E vocês? Tudo bem. Tudo bem. Vou entrar aqui? Não. Ai, sério? Tô ótimo, Júlia. Reais. Reais. Olha aí, caralho. Fui do químico. Fui do químico. Oh, meu Deus. Tem espaço ainda? Tô com sono, mas tô bem. Esse chat é tão colorido, olha só. Você gostou? LGBT. LGTV. Só tem gay. Eu vi uma coisa aqui, mano. Eu vi uma lacraia. Ficou louca, eu acho. Ha. 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 Escopeta. Fluido químico forte. Bom, eu tô cheia de coisa. Vou fazer mais uma cura. Tô cheia de munição. Trancada. Possível. Ah, eu tinha combustível. Tá, foda-se. Eu tô com 150 pra de boa. Ai, meu Deus! Vamos acabar com isso! Que coisa é essa puta! Mano, ela parece a menina do Rosasista, tá ligado? Ligado, truta. Vem lá. Vai! Sai, sai! Calma aí, menina. Calma aí! Calma aí, nem me preparei. Que porra é? Era o Exorcista mesmo. Caralho, a barriola tá grávida. Ai, menina, que... Que pena de você. Que pena. Que pena, amor. Calma aí, deixa eu abrir isso aqui rapidão. Não, por favor, não ganha. Vai lá. Onde é dela? Ó, buceta. Caralho! Vem aqui, sua puta. Vem. Vem. Ai, não tem espaço de demônio. Nossa, eu vou usar só isso aqui. Eu tô estolotada de combustível, mano. Calma, tá tudo bem. Eu sei que dói. O que essa puta tá fazendo? Ela tá agorfando, mano. Toma fogo, vagabunda. Toma, toma. Cadê coisa? Calma, dá pra fazer. Calma, calma. Ai, buceta. Caralho. Tem mais coisa? Tem, tem. Pô, ela tá lá em cima. Desce aqui, na moral, mano. Tem tanto aí, tá aqui. Ai, que por... Oh, meu Deus. Que merda eu fiz. Cadê ela? Apareceu, apareceu, apareceu. Cadê você? Meu Deus. Essa puta. Nossa, demora, né, porra? Caralho Cadê ela? Sai, mosquito! Meu Deus, vou morrer Vou morrer Segura, item! Segura! Meu Deus, quase morri Caralho Calma aí, gente Calma aí, deixa eu fazer Sai Sai O filho da boca Não enxergo não, caralho Matei? O meu conquista mata moscas Puta que pariu Puta que pariu Sai daí, caralho Não, cadê essa puta, velho? Porra, não morri pão Maru Pará, não morri pão Pará, não morri pão morreu caralho finalmente puta que pariu mano morreu foda foda-se 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 ahhhh n foda-se a foda-se a Quanto barulho é esse? O que é isso? O que aconteceu? Tá foda-se, eu não vou ver. Você não gosta de vento, Mimi? Tá dando uma facada nele, tadinho. Quase foder, idiota, lixo. Machuquei meu mamão. Machuquei meu... Morri. É possível eu morrer de altura aqui? Nesse jogo? Foi. Tem um clipe. Que clipe é esse, hein? Por que não manda no chat aí os clipes, mano, que vocês fazem? Eu quero ver. Aí, ó, o equilíbrio prefeito. Olha o Jaré. O Jaré tá bugado. Ele tá sumindo do nada. Ai, meu Deus. Não, não quero jogar bola. Minha família. Revelini. Tênis. Ah, agora tá a terror. Puta que pariu, viu? Nossa. Pessoas. Fica escrito conectando não sei o que pra sempre. Não abre. Ah, deve ser problema de rota. Eu tô internet. Eu percebi a internet. A internet deve ficar podre. Quando a minha internet tava ruim, ficava assim também. Ai, caralho. Nossa, foi muito alto. Meu Deus do céu. Tem alguma coisa errada com ela. Essa criança nessa puta. É, tô vendo. Olha isso aqui. Olha essa lama. Quer deixar a criança sair pra rua? Caralho. Caralho, pesca não. Por favor. Ai. Não. E o tesouro que eu nem vi. Olhando pra esse desenho agora. Eu nem vi. Ah, o braço. Mano, que porra é essa? É uma criança? Nossa. Ele ia dar uma puta. Tirando esse teu pezinho arrombado. Ai. 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 Meio toda minha pistola. Não. Ah, não vou gastar munição para esses cara. Não, velho. Pelo amor de Deus. Ah não. E seu tesouro foi aqui. Caralho, morre não, caralho Porra Será que o tesouro é aqui? Ou em outro lugar? Ah, não É aqui não Não tem nenhum vaso Pô, minha pichola tá toda suja, velho Vai se foder Bacana, ele meteu o pé Ah, bom pra mim, foda-se Mano, eu quero muito achar aquele tesouro Não, depois eu já tenho Tô ocupado Ah, ainda tem esse bicho aqui? Tem coisa pra guardar? Sabe de qual eu não vou precisar mais, né? Provavelmente Mano, é vaso e cigarro Estante E toalha Não tem como matar esse bicho? Matei? Espero que sim Tá, foda-se Tem um vaso aqui Mas não é isso Aqui também Puta que pariu Onde é que tá essa porra, velho? Não tem vaso Ah, é isso, né? Já foi em tudo Até o lugar Não tem nada Ah, é isso, né? Não tem nada Não tem nada Nós só precisamos A cabeça e você tem Isso vai ajudar Me e me, né? Ei, amigo Eu achei que você sabia Eu decidiu que Zoe precisava de tempo Ela e Mia estão aqui com mim E eles estão Estão acompanhando Deixem-se 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 O que você precisa Deixem-se Não tem nada Não tem nada Deixem-se Eu sei que você está Deixem-se Mas não tem nada Não tem nada Deixem-se Deixem-se O primeiro passo Eu preciso que você Tire Pai É para você Deixem-se 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 Oh, come on Now Don't be like that You want to have some fun, don't you? Now Look In The Fridge Ihhh Ihhh Tem vaso aqui? Era para... Aqui, ó Ah Munição Era isso? Munição de... Bacana Eu tenho muito essa arma mesmo Eu acho que eu não vou precisar disso aqui, mano Na moral Que é granada Mano, esse bagulho aqui é mó potente Potência, família Ai, que bacana Que gostoso O Pouco está esperando você na sala de secação, putinha Ah, não Mimi, se eu sumir é porque eu dormi Tá bom, Mimi, dorme Olha o bolo de pote que meu irmão me deu, ó Olha o bolo De pote Aqui, ó Aqui, ó Do B Do B e J Kate B and J Kate Eu esqueci de salvar, calma Já provou? Não Não Vou comer depois Vou deixar aqui Ai, pronto Por causa de merda Ai, nossa, vou ter que ir lá Lá, lá longe Nossa, que preguiça, hein Queria um bolo do seu irmão Queria um bolo do seu irmão Vai tomar no teu cu, filha da puta Deixa o meu irmão em paz Ah, não Eu não Eu não sei, eu não lembro Como é que vê o mapa mesmo? Gente, como é o mapa? Sala de secação Ai Calma Ah não, esse aqui é cobra, o outro é covo Tudo certo, meu É aqui, né? Exatamente Será que reviveu? Será que tem loot aqui de novo? Vai se foder sua velha do caralho Que que é isso? Batona, eu quase morri Vem não, caralho Toma essa shot, caralho Pô, eu quase morri, viado Caralho Agidez cadavérica deve ter começado, a exploração já tão dura Nossa Prove que o homem de verdade enfia sua mão na garganta desse corpo Ai, não É um fedor doce e enjoativo Ele já tá apodrecendo Nossa, mãe, já? Quanto tempo eu tô aqui, mano? Desculpa, cara Desculpa, cara Abreu a cabeça era a dele, cara Ah, a chave aí Ai, tá caralho Ai, tá caralho Ai, tá caralho Que legal Que legal, fiquei presa entre dois bichos Que legal, fiquei presa entre dois bichos Amém Tchau